São essas as duas motocicletas recuperadas pela polícia. A polícia encontrou as duas nas proximidades da feirinha. Essa motocicleta vermelha, por exemplo, que você vê nas imagens de Wesley Lopes, foi roubada durante a madrugada de quinta-feira. Horas depois, já na sexta-feira, a polícia encontrou nas proximidades da feirinha. Agora, o que chama a atenção é esta motocicleta preta, que também foi encontrada ali nas proximidades da feirinha. Olha só a malandragem, gente! Ela, tá aqui a placa de Araguaína, é uma moto bis, porém, essa placa aí pertence a uma moto titã. E o documento dela é de uma bis. Mas, olha só, também foi recuperada pela polícia o rapaz, o acusado que estaria com uma dessas motocicletas, ou seja, das duas motocicletas, apenas um acusado foi detido. O rapaz que estava com a outra motocicleta não foi encontrado pela polícia. Foi conduzido, portanto, Robson Roberto Castro, de 19 anos, para a central de flagrantes da polícia civil. E, segundo a polícia militar, ele já tem passagem pela polícia pelo crime de roubo. Tá aí, mais uma vez, ele, um jovem de 19 anos, se metendo em crenca, em confusão. Bom, nós vamos conversar com a tenente Alana, para sabermos aí maiores detalhes sobre a recuperação dessas duas motocicletas roubadas. O porquê as duas estariam ali, nas proximidades da feirinha. A tenente Alana responde essas perguntas. Essa bis vermelha, ela estava estacionada na feirinha. E a viatura passou, avistou a moto, verificou a placa e percebeu que ela havia sido furtada hoje pela manhã. O dono da motocicleta já foi localizado? Exatamente, já foi localizado e está deslocando aqui para a delegacia. A polícia militar também encontrou uma outra moto e parece que toda adulterada, a polícia confirma essa informação? Sim, uma outra moto também, através de abordagem, a guarnição passou, localizou a moto. A placa pertence a uma Titã, o documento pertence a uma outra moto Bis, que havia sido roubada e recuperada na noite de ontem. E a moto em si, que foi encontrada hoje, é o chassi dela mesma. E os acusados? Um autor, né? Foi conduzido aqui para a delegacia e ele é maior de idade, vai ser autuado em flagrante. Com relação a outra motocicleta apreendida nas proximidades da feirinha, o rapaz que estava conduzindo essa motocicleta também foi detido pela polícia? Sim, foi detido pela polícia. Eles até chegam a pintar a moto, outro dia nós localizamos uma que a tinta estava fresca, que eles haviam acabado de pintar a moto, adulterando até a cor do veículo. Agora, essas motocicletas foram localizadas ali nas proximidades da feirinha, essas pessoas, elas são ali da redondeza? Não, ele é morador do Cito Barros, o autor da moto que nós estamos conduzindo para cá. E o outro, a Bis Vermelha, ela não foi localizada condutor com ela. E o outro, a Bis Vermelha, ela não foi localizada com ela.